A Linha Verde A Linha Verde O Papagaio comprei lá na papuna Mas o galo cisma que ele é que dá coluna O galo cisma que ele é que dá coluna Galinha Verde não me entra no torreiro E do meu galo que é o trono do terreiro O Papagaio já me pede por favor Me leva ao tritureiro que eu quero mudar de cor Me leva ao tritureiro que eu quero mudar de cor De manhã cedo quando eu chego no quintal Até tenho medo é um barulho infernal Meu Papagaio comprei lá na papuna Mas o galo cisma que ele é que dá coluna O galo cisma que ele é que dá coluna O galo cisma que ele é que dá coluna O galo cisma que ele é que dá coluna A Linha Verde não me entra no torreiro E do meu galo que é o trono do terreiro O Papagaio já me pede por favor Me leva ao tritureiro que eu quero mudar de cor Me leva ao tritureiro que eu quero mudar de cor A Linha Verde não me leva ao tritureiro que eu quero mudar de cor